Fala por que ela não te amou. Ela nunca passou talquinho no meu bumbum negro. Nunca mamei nesses mamilos rasas. Caralho! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! A Tati tá foda. Quem é a Tati? Tati tá ali. Não sabe nem meu nome que tá me pegando. Você tá jogando dinheiro no lixo. Pelo ralo, né? Caralho. É pelo ralo, né? Ah, velho, foi mal. Como que? Ah, para com isso! Me erra, porra. Cuidado com a câmera da Globo! Diretor me marcou, diretor me gosta de mim. A sensação é vai mesmo? Ah, merda! E o casal principal dessa bagulha! Emília! Adoro você, né, Emília. Sou muito sua fã, Emília. Por que é que é minha Emília? Mulher inteligente. Que canta com a gente. É a boneca Emília. Emília tá tendendo a falar. Como assim, rápido no cabelo? E aí? A lutadora regando. Se fosse eu raspava tudo, ó. Já tá tudo raspado aqui. Aqui não tem tudo. É, acho que... Ai, não aguentei. Eu também tenho sentimento. Mas também piloto. Colheiteideira é... Sem camisa. É colh... Colheitadeira. Difícil de falar. Colheitadeira. Tem sentimento. Mas também piloto. Colheiteideira sem... Colhe... Seu tanho é, Dora. Seu tanho. Vamos... Viu? 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 Viu da banana, ou é?